O Santo te envolve nesta noite, seja acertado pelo Espírito Santo nesta noite, aleluia, porque ele está presente, seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo, aleluia, ele está presente na casa, seja sensível, seja sensível, se abenvindo a Deus te ungar, Espírito Santo, aleluia, porque queremos te sentir, aleluia, como a minha Jesus, aleluia, sei que estás aqui, aqui neste lugar, posso te sentir, esconda-me, com teu amor Enche-me com teu amor E com teu amor E com teu amor E com teu amor A presença E com teu amor E com teu amor E com teu amor Eu olho para ti Eu olho para ti E ao te contendo Sua glória é sobre mim E com teu amor E com teu amor E com teu amor Amor, inunda-me Em trás de nós Quero mergulhar mais fundo Quero com o teu par A defesa é o meu lugar Amor, vai me separar Do meu amor Do meu amor Em trás de nós Quero mergulhar mais fundo Quero contemplar tua presença É o meu lugar Que nada pode A defesa é o meu lugar Do meu amor Do meu amor Amor, vai me separar Amor, vem me separar Do meu amor Amor, vem me separar Amor, vem me separar Amor, vem me separar Não importa o que passamos nessa terra Não importa o que passamos neste mundo Nada, nada pode nos separar Do nosso amor Do nosso Senhor Jesus Cristo Aleluia Obrigado.